Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado, Se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles, Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós nos tornareis livres? Jesus respondeu, Em verdade, eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o Filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Meus irmãos e minhas irmãs, existe uma liberdade que somente a vida em Cristo pode dar. É a liberdade interior. Essa liberdade é não viver mais na dependência do que ocorre externamente. Não tem nada a ver com aquele estado da chamada ataraxia. Não sei se você já ouviu falar nisso. É um conceito filosófico que foi criado por Demócrito, que consistia na tranquilidade da alma, na ausência de perturbação, por meio da eliminação da dor, do esforço sem sofrimento. Bem, um contraste isso direto com o mistério da encarnação, porque essa filosofia elimina um componente humano, que é a paixão ou a capacidade de sentir, ser afetados pelas realidades à nossa volta. Jesus está propondo uma liberdade que não é um estado zen, um estado apático, insensível. Jesus está propondo uma liberdade que vem de dentro, que vem de uma relação íntima com Deus, uma amizade profunda com Ele, uma comunhão de intenção e de coração. Uma liberdade que não significa aquele famoso pare de sofrer, mas uma liberdade que não permita aquela parte mais íntima de nós, que aquela parte mais íntima seja abalada por situações externas que venham de fora, por acontecimentos, por tribulações. Esta é a proposta de liberdade de Jesus. Isso porque naquela parte mais íntima de nós está Cristo, o Filho, o homem livre por excelência, o libertador de todos os corações. E é essa liberdade a qual eu e você somos chamados. Que Cristo, que nos liberta, que nos salva, faça de todos nós homens e mulheres completamente livres. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.